Aê, sopouve o seu mar é esse mundo sofre, entende a grava É mais um treinamento No período da noite aqui Terça-feira aí abençoada, viu? Os goleiros aqui de Muricy Os talentosos, os meninos bons de bola Que sonham na vida se tornar grandes goleiros Profissionais, né? E estão aqui mais uma vez Hoje no período da noite Quero aproveitar essa humilde gravação E mandar um alô especial Para todos os funcionários da Clinica Veículo lá em União dos Palmares Clinica Veículo Troca de óleo, alinhamento, balanceamento É com os meninos credenciados aí da elite alagoana Da Clinica Veículo em União dos Palmares Na zona da Mata Alagoana, certo? Um abraço, viu? Turma boa Toma por cá Na zona da Mata Alagoana, certo? Na zona da Mata Alagoana, certo? Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos A boca, a boca, a boca A boca, a boca, a boca A boca, a boca É? Mandar um alô muito especial também para todos aí da Utinga Leão, da cidade de Joaquim Goma Alagoas, Messias Alagoas, cidade de Flecheira, Alagoas, quero dar um alô muito especial para todos os meus amigos que fazem parte do futebol master alagoano, futebol amador alagoano e para todos aqueles que me seguem nesse humilde e majestoso canal, só tenho a agradecer a Deus primeiramente, ao nosso Senhor Jesus Cristo e a vocês que estão sempre aí, por pequenas gravações que eu faço, vocês estão sempre me acompanhando, visualizando em toda a minha trajetória, nesse humilde canal, certo pessoal? Eu só tenho a agradecer a todos vocês, através de vocês faz com que a gente viaje o mundo todo, através das redes sociais, na tela do seu smartphone, do seu Smart TV e a gente acompanha esse tipo de serviço, que é feito pela plataforma do Youtube, onde o criador dessa plataforma aí traz coisas boas para vocês, não é isso? Agora uma paralisaçãozinha aí pequena no treino, né? Para goleiro, onde os atletas podem tomar um pouco de água para recompor energias, para daqui a pouco em seguida voltar tudo novamente, toda atividade normal, não é isso? A gente está por aqui, pessoal, na Arena 65 aqui do projeto em Murici Alagoas. Treinamento para goleiro, com o preparador do goleiro índio, passando mais uma vez, já é de costume, né? Conhecimento e inspiração para essas molecadas aqui que sonham se tornar um grande goleiro, não é?